A CIDADE NO BRASIL 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 A RAIVA É DIFERENTE Ela é paralítica Ela começa com o animal Geralmente tendo fraqueza Nos membros posteriores Nos membros de trás E evolui para uma encefalítica A gente chama Que é o animal fica com o pistótomo Com a cabeça voltada para trás Pedalando, mugindo Com o olho indo para cima e para baixo Enfim, a raiva não se caracteriza Tão furiosa como no cachorro e no gato Então o produtor deve ficar atento Evitar contato com esse tipo de animal E se entrar em contato O ideal é que ele procure um posto para se vacinar Muito obrigado pelas informações, Juan Então, aí o pessoal da prefeitura Vai levar esse projeto de conscientização, Juliana A partir das 15 horas para o polo Alagoinha Volto com você no estúdio Obrigado